Bora aprender os principais cálculos de porcentagem no Excel e nunca mais passar sufoco com isso? Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Bipro. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel. E já vamos começar essa aula deixando o like, se inscrevendo no nosso canal e também ative o sininho para notificações. Nessa aula eu preparei os três cálculos mais comuns que as pessoas precisam fazer no trabalho. Então você vai aprender de uma vez por todas. Bora lá aprender? Vem comigo! Bom pessoal, vamos lá. O primeiro exemplo é como calcular descontos. Aqui do nosso lado esquerdo nós temos o valor da venda, o desconto em percentual e qual será o valor que será do desconto. Tem duas fórmulas mais comuns de aplicar esse desconto. Eu vou trazer uma mais simples e outra um pouquinho mais complicada. A mais comum é a pessoa fazer o seguinte. Ela pega esse valor da venda e vai subtrair pela multiplicação. Geralmente se coloca um parêntese também, não precisa, mas geralmente muita gente coloca um parêntese e faz esta multiplicação aqui. Essa é uma primeira forma. Então você vai pegar o valor da venda menos a multiplicação do próprio valor vezes o percentual. Assim você já vai encontrar de uma vez o seu valor final. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis fazendo dessa forma. Dessa outra forma, ela primeiro multiplica o valor da venda pelo desconto. Que aqui, deixa eu aplicar só a formatação de moeda. Pronto. Aqui a pessoa descobriu o valor do desconto, não o valor final. Beleza? E ela vem aqui na fórmula, pega o valor da venda menos o valor do desconto. Então a fórmula que a gente acabou de fazer, ela basicamente resume isso tudo numa só equação. Então eu vou desfazer aqui para voltar a nossa fórmula aqui. E eu não quero essa coluna. Uma outra forma de calcular isso que eu prefiro, porque utiliza menos fórmulas, é aperta o sinalzinho de igual, clica no valor da venda, dá vezes, abre o parênteses, essa aqui você precisa sim, abre o parênteses, um menos o seu percentual. Tá? Assim você já vai calcular, utilizando menos cliques, menos células, tá bom? E você chega sim no mesmíssimo resultado. Vou até puxar aqui para baixo. Tá? Para fazer um tiratema, vou digitar dois mil aqui, e dez por cento aqui, ó. Tá vendo que chegou no mesmo resultado. Beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo. Mas antes, eu quero conhecer quais são os alunos e as alunas realmente comprometidas com seus estudos. Então, digita agora, aqui nos comentários, hashtag, Bipro, até o fim, para eu conhecer quais são esses alunos e essas alunas. Manda aí nos comentários. Borra para o nosso exemplo dois. Nesse exemplo, pessoal, nós temos a venda, a meta, e a gente quer descobrir o percentual atingido. Então, aqui é o seguinte, você vai apertar igual, você vai dividir a venda pela meta. Por que a venda pela meta? Porque a meta é a sua referência. Você quer saber o percentual atingido em relação a quem? A meta. Então, ela, que você, é por ela que você vai dividir. Beleza? Feito isso, aqui, ó, a gente atingiu 97% da nossa meta. Se eu clicar aqui no cantinho, e segurar e puxar para baixo, ele traz esses outros valores aqui. Talvez pode soar estranho você ver 102% e 109%, mas é muito comum, tá? E é muito normal. Olha só, se você for analisar com cuidado, você vai perceber que essas duas linhas aqui, ó, 51 mil reais. Pô, Tiago, mas ele é 101% da meta? Ele é mais que o dobro? Não, a leitura não é essa. Aqui quer dizer que a venda representa 100% mais 2,56. Quanto que é 100% da meta, pessoal? Se eu vir aqui em cima e digitar 50 mil, é 100%. Tá vendo? Se a meta é 50 mil, você vendeu 50 mil, você atingiu 100% da sua meta. Beleza? Se você ultrapassou essa meta, começa a ficar acima de 100%. Então, aqui eu atingi 102% e aqui 109%. aqui não quer dizer que a venda é 100% maior. Não. Ela é só 2% maior. Beleza? Bora pro nosso último exemplo. Agora, no nosso último exemplo, uma situação muito comum. Você tem vários meses de faturamento, de vendas, enfim, vários meses aí e você quer sempre comparar com o mês anterior, se houve crescimento ou se houve redução. Tá? Então, essa é a nossa simulação. Pra começar de um jeito muito didático, tá? Eu criei uma coluna extra aqui que não precisa na prática, você mesmo não precisa fazer. Mas é só pra melhorar a explicação didaticamente. Tá? Porque aqui você tem, por exemplo, a venda de janeiro, né? E a primeira coluna, você, entre aspas, teria que comparar janeiro com janeiro. Né? Você ia pegar janeiro dividido por ele mesmo. Tá? Não faz muito sentido, mas isso é só pra ilustrar o exemplo. Aqui. Aqui sim, a minha leitura é diferente. Janeiro com janeiro, teve um crescimento de 100%? Não, porque é o mesmo mês. Tá? Então, neste cálculo aqui, depois que você fez a divisão, você precisa colocar o menos um pra tirar o 100% e fazer, e analisar apenas o crescimento ou a redução. Então, janeiro comparado com ele mesmo foi zero, né? Não teve, não teve nenhuma mudança. Vamos agora pra janeiro. Se não ficou claro, agora vai ficar claríssimo. Eu quero comparar fevereiro com janeiro. Janeiro é a referência. Tá? Fevereiro com janeiro. Se eu fazer isso aqui, apertar enter, ó, fevereiro é 105% maior que janeiro? Não. Ele é 100% mais 5. Se você quer analisar apenas o crescimento, aí você vem aqui, você vem aqui nesse cálculo e coloca o menos um no final. Porque aí sim houve um crescimento de 5,73%. Vamos pra março agora? Março aqui, pessoal, ele tá maior que fevereiro. Eu vou mudar esse valor? Vou colocar 50 mil. Vou colocar um valor menor que fevereiro. Só pra você conferir uma análise um pouquinho diferente. Então vamos lá. Aqui eu raciocino é a mesma. Eu vou comparar março com fevereiro. Aí eu coloco o menos um no final e dou enter. Aqui ele houve uma redução de 1,35%. Por isso que ficou negativo, tá? Agora uma cereja no bolo pra aqueles alunos que ficaram até o final, tá? Olha o que eu vou fazer com essa formatação aqui, ó. Eu vou clicar nessa célula, nessa daqui. É, só nessas duas que precisa. Vou apertar ctrl 1. É uma tecla de atalho pra você chegar na formatação de células. Você vem em número, tá? Tá vendo que tá aplicado a formatação de porcentagem? Eu vou descer aqui, ó. Olha que legal que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no início e vou abrir um cochete. Vou escrever azul, por exemplo. Pode ser outra cor, mas eu quero azul. Tá? O verde não fica tão legal, não. Eu prefiro azul. Aí depois eu vou apertar ponta e vírgula, abrir o cochete, escrever a palavra vermelho, fechar o cochete e eu vou digitar 0,00 e colocar o percentual. Ah, esqueci um detalhe. Desculpa o sinalzinho de menos também. Aqui, ó. Logo depois que você fechou o cochete. Tá bom? Aí, olha que maneiro. Você conseguiu aplicar uma formatação no seu percentual. Que geralmente você não vê muito, né? Então, aqui, se ele ficou positivo, se aqui foi o valor errado, 54 mil, ó, ele já alterou automaticamente pra você. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não deixou o like, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a Academia Bipro a continuar produzindo conteúdos relevantes pra você toda semana e de forma 100% gratuita. e fica o convite pra você conhecer nossos cursos de Excel, Power BI, planilhas prontas, dashboards prontos. O link tá aqui fixado no primeiro comentário. Até o próximo vídeo. Um abraço e valeu! Música 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 Música